Beyond Evil segue a história de dois policiais destemidos da subestação de polícia de Manian da Delegacia de Polícia de Munju, localizada na parte ocidental da província de Jeonjenji, Lee Dongsik, Shin Akyun, Yanjou Wong e Will Jinggu, que infringem a lei para pegar um serial killer. No curso de descobrir a identidade do culpado, eles questionam a inocência de todos os envolvidos, no caso, incluindo eles próprios. Quem é o monstro? É você? Sou eu? Somos nós? Beyond Evil é um ótimo exemplo de como pegar um conceito simples e absolutamente correr com ele. Entre a atuação exemplar, escrita apertada e inúmeras reviravoltas ao longo do caminho, este drama coreano é facilmente um dos melhores shows do ano. Não é de surpreender que tenha sido indicado para sete prêmios by EXA. Em sua essência, Beyond Evil se desenrola como um simples mistério de assassinato. O detetive de polícia Dongsik é assombrado pelos fantasmas de seu passado, forçado a lidar com a morte de sua irmã Yu Yun 20 anos antes. Com o caso ainda não resolvido até hoje, uma série de novos assassinatos parecem estar ligados à morte de Yu Yun. Também coincide com a chegada de Zhou Wong. Este detetive júnior é filho do superintendente e tem um grave problema no ombro. Ele suspeita que Dongsik é o responsável por matar Yu Yun, e começa a trabalhar juntando evidências para incriminá-lo. Só que, como ele logo descobre, os da subestação Manian são uma família unida e cuidam uns dos outros. O assassino poderia estar escondido à vista de todos? Os oficiais estão encobrindo a verdade? Ou tudo isso é uma pista falsa para algo mais sinistro? Essas perguntas acabam levando a série adiante, começando com um gancho bastante simples e expandindo com alguns flabaques incrivelmente bem colocados. Na verdade, os eventos que levaram à morte de Yu Yun estão repletos de drama, e várias vezes você vai pensar que descobriu tudo, apenas para o show te acertar com outra reviravolta. Curiosamente, Beyond Evil não depende muito desse único assassinato. Em vez disso, o assassino é pego antes do episódio final, levando a outra série de mortes que lançam enormes dúvidas sobre tudo que vimos até agora. Estou tomando cuidado para não estragar nada. Mas basta dizer que não é até o episódio 15 que a verdade é finalmente revelada para todos verem. Dada a simplicidade da história, é realmente impressionante que a série adicione camadas de reviravoltas. Além de garantir que não haja buracos na trama deixados para trás. Cada personagem tem um álibi, um lugar para estar. E mais importante do que isso, um motivo para matar. Na verdade, em um ponto, existem oito possíveis suspeitos diferentes. Muito pode ser dito sobre a atuação aqui também, o que é simplesmente extraordinário. Ambos Shin A-kyun e Yu Yu Jin-gu possuem completamente seus papéis, com os dois protagonistas saltando um contra o outro em uma impressionante dança sincronizada de perfeição. Há muitas nuances em seu desempenho também, com algo tão simples quanto um sorriso ou um olhar persistente dando vários sinais. Um dos elementos mais interessantes deste drama vem do motivo recorrente de rir. O show não é particularmente engraçado, mas o riso é um mecanismo de enfrentamento usado por vários personagens diferentes. Seja o escárnio arrepiante de Don Sik e a risada baixinho, ou alguma risada aparentemente inocente em torno de uma mesa de jantar. Isso surge repetidamente e é realmente inteligente como a percepção muda ao longo do tempo. O que começa como um segmento enervante logo se transforma em pungência. Outro personagem rindo fará seu sangue ferver. Outro ainda vai puxar absolutamente as cordas do seu coração quando a verdade vier à tona. Essa complexidade se estende ao trabalho de câmera, e as fotos desta série também. Pequenos toques como o final do episódio, um espelhando o episódio 16, ou a mudança dinâmica entre Don Sik e Jo Woo ao longo do tempo. Todos trabalham em conjunto com a história para dar um nível extra de polimento. É realmente notável quando você começa a dissecar as diferentes cenas, e os entusiastas vão encontrar muito mais ao longo do caminho do que eu encontrei nesta revisão. Beyond Evil é mais um exemplo de quão boa é a escrita na Coreia. Este é um drama policial impressionante por si só, repleto de intrincadas camadas de beleza, que transcendem além da simples história que está sendo contada. Este é um conto de perdão, cura e respeito. Não há grandes sequências de romance ou montagem, há apenas 16 episódios de investigação de crimes e desenvolvimento de personagens. Beyond Evil supera completamente as expectativas, indo além dos sonhos mais loucos de qualquer um e se solidificando como um dos melhores dramas coreanos de todos os tempos.